Entre os dias 16 e 20 deste mês vai acontecer a 13ª Semana do Produtor Rural na UENF. Uma ótima oportunidade para os profissionais e interessados que desejam aí se aperfeiçoar em diversas áreas da agricultura. O evento vai oferecer uma grande seleção de mini cursos. Veja. A 13ª Semana do Produtor Rural na UENF oferecerá mini cursos que serão dirigidos a produtores rurais, trabalhadores do campo, profissionais, estudantes e demais interessados em diversas temáticas. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 deste mês na Secretaria da Coordenação de Extensão do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, que fica no térreo do prédio. O valor da inscrição será de R$ 25,00 e dará direito ao participante em cinco cursos. Ao todo serão oferecidas 86 oportunidades.